Cadê o Vidal, hein? Aquele danado pra matar a gente de inveja, tomando café com esse povo bom, batendo papo. Olha aí como é que a prosa tá rolando solta. Tá em casa. Isso aqui tá bom demais, Fernanda. A gente tá num papo aqui. Muito legal. A dona Zilda é uma simpatia com a família toda. Filhos, netos, bisnetos. A família é grande, né, dona Zilda? Que a senhora construiu e que faz questão de reunir sempre. Todo mundo tá sempre aqui? Todo mundo tá sempre aqui. Toma café todo dia aqui? Café, almoça. Final de semana, então, a casa tá cheia? Tá cheia, cheia. Almoço de domingo é na casa da avó? É, na casa da avó. Coisa boa, isso é bom demais. Semana não tem dia, não. E falando em domingo, ela não tem descanso aqui, não? Não, domingo a gente vai dar descanso pra ela, que é nós que vamos fazer o almoço pra ela. Mas ela é boa na cozinha? É excelente, melhor do que ela, só minha filha. Qual o melhor prato que ela faz? Ela, arroz com carne de sol, suam com arroz, frango com gueroba, aquelas comidas caseiras, piqui com frango. Ô, Fernanda, a gente tá no café da manhã aqui, mas já pensando no almoço, tá vendo, né? Então, Ana Zilda, domingo é dia das mães, então a família toda vai se reunir aqui. E, ó, sua filha já falou que a senhora não vai pra cozinha, não. Sim, glória a Deus. Vou chamar de matar. E quem é que vai lavar as louças? A reúna é essa, não. A mamãe não vai poder lavar? Ah, domingo é o dia do descanso dela. Isso aí. Ela é mãe, avó, 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 então o direito é dela de descansar. Eu tô pensando que vai sobrar pra mim. É? É. Vai ficar uma pilha de louça aí pra lavar? Não, a comida mesmo. Ah! É. É boa na cozinha? É. Sempre chanela, me ensinou. Você é neta, né? Pra lavar a louça também, sou neta. Nem ela, fazer comida. Aquela coisa assim, de mãe pra filho, de vó pra neta, e vai passando de geração em geração. Marcelo, eu sou boa pra administrar, eu coordeno tudo que vai fazer. É geral. Eu sou boa pra administrar. Eu falo pra eles, eu vou lá, eles falam o que é que tem que comprar, né? Eu organizo o que é que tem que comprar e aí eu organizo a administração. Aí o restante eles fazem. Ô, Fernando, isso é bom demais, ó. Seu nome mesmo é? Neilton. O Neilton é taxista, inclusive, já deu entrevista pra Record, várias vezes. Umas 10, 12, sei lá. Perdi as contas, né? Tá quase só. Nossa. É. Por quê? Aumenta o combustível, dá entrevista. Aumenta. Fala sobre táxi. Tá difícil, né? Tá difícil, tá complicado. Mas Deus vai dar a benção. É isso aí. Gente, ó, quero agradecer o carinho de todos vocês aqui. Pessoal tá falando pra fazer a dancinha aqui, ó. Então vamos levantar todo mundo aqui, ó. A Dona Zilda também. Será que a Dona Zilda vai dançar? A gente vai encerrar nesse clima gostoso aqui, Fernanda. Agradecendo o carinho aqui dessa família sensacional. Beijo grande pra todo mundo. Feliz Dia das Mães pra Dona Zilda. Obrigada, Marcelo. Feliz Dia das Mães pra todas as mães aqui e todas que estão assistindo. Feliz Dia das Mães pra todos. Vamos lá, vamos dar tchau. Que clima bom pra encerrar o Goiás no ar com musiquinha e tudo, ó. Dancinha, dancinha. E nesse clima a gente deseja um Feliz Dia das Mães pra todas as mamães, em especial pra mim e a Dona Lia, minha parceira, minha amiga, minha confidente. Meu tudo. Feliz Dia das Mães pra vocês, mamães, que são tudo isso pra vida, na nossa vida. Feliz Dia das Mães pra todos.